Em menos de 48 horas, a Polícia Civil deu resposta a um crime de latrocínio que aconteceu no último dia 20, na madrugada do último domingo, contra um policial militar, identificado como Frank Delano, apenas 25 anos de idade, iria fazer 3 anos na corporação, estava muito feliz por ter sido aprovado e ser um policial militar. O Frank Delano estava de folga no último domingo e estava indo com mais dois amigos à cidade de Iguatu para participar de uma competição de ciclismo. Só que, infelizmente, quando eles chegaram na BR-116, nas proximidades do quilômetro 93, eles foram surpreendidos por uma emboscada. Dois homens saíram de um matagal, abordaram as três pessoas, o PM e mais dois amigos. Logo em seguida, os assaltantes, ou seja, os latrocidas, acabaram verificando que o policial tinha uma pochete, uma bolsinha. Eles imaginaram, ou seja, eles perguntaram o que tinha dentro daquela bolsa. Antes de verificarem o que tinha dentro da bolsa, eles já tinham efetuado um disparo contra um policial, aliás, de uma arma calibre 12, bem potente, no abdômen. O policial ficou caído, ainda agonizando, enquanto os dois amigos correram para o matagal. Só que esses dois amigos tiveram que voltar exatamente por ameaça, porque caso eles não saíssem de dentro do mato, eles iriam atirar mais vezes nas pessoas, ou seja, em todos, quando voltassem, inclusive no PM. Uma situação realmente que chamou a atenção lá na localidade. De acordo com informações repassadas pela polícia, o trio faz parte exatamente de uma quadrilha que já é acostumada a dificultar a passagem de veículos lá no local, exatamente para praticarem assaltos. A gente vai conversar agora com a delegada Cláudia Oliveira Guia, da 11ª Delegacia do DHPP, e pegar mais detalhes sobre essa ação criminosa. O Miqueias, ele é apontado como líder daquela organização criminosa, que tem sede lá na localidade de Cristais. Porém, durante as investigações, nós percebemos que a atuação se estendia também em relação a outros crimes, a outros crimes praticados em outros municípios próximos, como Ocara, como Morada Nova, Beberibe. Inclusive, essa mesma organização criminosa, ela era igualmente investigada em outras delegacias. A delegacia de Beberibe, tinham aqueles que iam traficar, tinham aqueles que eram voltados para os roubos, que era o caso do Romário e do Lucas, que integravam essa organização criminosa. O Miqueias, ele foi autuado por integrar a organização criminosa armada, por isso que o Miqueias foi autuado. Isso foi na segunda-feira, logo após o crime. Quando foi na terça-feira, o cerco continuou, polícia militar lá no encalço, Romário e Lucas estavam fugindo a pé por dentro das localidades. E, mais uma vez, como eles não tiveram saída, estavam sendo continuamente perseguidos, eles, em certo ponto, eles conseguiram adentrar na BR e vieram se apresentar aqui no DHPP também. Compareceram no DHPP e, mais uma vez, foi dada voz de prisão, porque isso não é um comparecimento espontâneo. Como o crime aconteceu? Quando as três pessoas desembarcaram, inclusive o policial militar, elas foram logo surpreendidas por um dos indivíduos que já saiu dos matos com uma arma longa. Dois amigos da vítima ainda tentaram correr para os matos, um deles até conseguiu em um primeiro momento, só que o outro foi imediatamente impedido por um segundo indivíduo que também estava com uma arma longa, certo? Nesse momento, ocorreu o disparo de arma de fogo. Quando as testemunhas se voltaram, já viram a vítima caída, inconsciente, sangrando, lasionada ao solo, certo? E um dos infratores que estava próximo à vítima já estava com a arma da vítima, que antes estava acondicionada na pochete da vítima. Perguntaram se tinham dinheiro. Essas pessoas que estavam no veículo mencionaram que não havia dinheiro e, com raiva, um deles ainda efetou um disparo de arma de fogo na porta do carro, pelo fato de não ter o que subtrair. Delegada, levaram o quê do policial? Levaram essa arma, esse revólver calibre 38, que era de uso particular do policial e, provavelmente, também levaram o celular do policial militar. Quem atirou, delegada? Quem teria atirado seria o Lucas, que o Lucas tem uma tatuagem de cruz, próximo ao olho, e todo mundo dizia que realmente foi o Lucas que teria efetuado o disparo de arma de fogo. E que ele estava acompanhado do Romário, que logo após o fato, eles adentraram ao mato e, desde então, estavam sendo perseguidos dentro do mato.